Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos a uma questão da UFAC. 2. Considere as seguintes afirmações sobre a matéria e suas propriedades. Primeiro, matéria pode ser transformada em energia. É verdade, né? Isso daí é demonstrado também lá pela famosa fórmula de Einstein, né? EMC ao quadrado e está correto essa informação aqui, verdadeiro. Matéria pode sim ser transformada em energia. 2. Fala que para saber o estado físico de uma substância em determinada temperatura, é preciso conhecer seus pontos de fusão e de ebulição. É verdadeiro também porque, vou fazer aqui embaixo um termômetro, ó. Se você tem um... você sabe seu ponto de fusão e você sabe seu ponto de ebulição, abaixo da temperatura do ponto de fusão, você tem sempre um estado físico sólido. Então, qualquer temperatura abaixo desse ponto de fusão é sólido. Acima do ponto de fusão, mas abaixo do ponto de ebulição, a sua substância está no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, a substância está no estado gasoso. Então, se você sabe ponto de ebulição e ponto de fusão de uma determinada substância, você consegue descobrir o estado físico dela, tá? É verdadeira essa segunda informação também. O calor específico, ele é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 1 grama de substância em 1 grau Celsius. Verdadeiro também, isso é logo a definição de calor específico, tá? Evaporação e ebulição são sinônimos. Hum... não, sinônimo não, né? Mas tem uma diferença entre elas. Evaporação e ebulição são sinônimos e referem-se à transição de líquido para vapor. É, está tudo certo com relação a que é falar que são sinônimos. Eles são, sim, mudança de estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso, tá? As duas. Só que tem uma diferença. A energia envolvida nelas, né? Quando a gente fala na mudança do estado líquido para o estado gasoso, o nome que a gente dá, o nome padrão, é vaporização. Vaporização. Aí existem tipos de vaporização. Existem, mais precisamente, três tipos de vaporização. Existe a evaporação de menor energia, você precisa de menor energia para que ela ocorra. Um exemplo é a roupa, né, estendida no varal. Você não precisa chegar na temperatura de ebulição para que a água ali, ela, por exemplo, passe do estado líquido para o vapor, para o estado gasoso. Isso não ocorre a 100 graus Celsius. O que ocorre é a 20, a 30, 40 graus normalmente, tá? A ebulição que ocorre a 100 graus Celsius, que é, por exemplo, quando você coloca energia, né, na forma de calor ali na panela para você esquentar uma água, por exemplo, para fazer um chá, né? E tem a calefação. A calefação é uma passagem instantânea. Dessas é a que mais necessita ali de energia para passar do estado líquido para o gasoso. Por exemplo, quando cai um pouco de água numa chapa bem quente, e essa chapa metálica bem quente, ela faz com que a água passe instantaneamente do estado líquido para o gasoso. Isso é a calefação, tá bom? Então, basicamente, aqui são diferentes, né, evaporação e ebulição. Todas são diferentes, evaporação, ebulição e calentação. Cada uma ocorre com uma energia diferente, uma velocidade diferente. Então, a gente não pode falar que elas são sinônimos. É falsa essa informação, falar que elas são sinônimos, tá? A única que está errada é a 4, então as verdadeiras são 1, 2 e 3. As afirmações corretas são apenas letra D, 1, 2 e 3. Beleza, pessoal? Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões. Eu desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.